Pois é, galera, eu falei que eu ia fazer um vídeo diferente aqui mostrando, viu, Nereu? Vou mostrar alguns lugares que tá projicando eu passar de carretinha, carro, caminhão, todo tipo. Então tá aqui, ó, o começo. Bora, eu vou mostrar um pouco, notícia Nereu, eu já coloco notícia Nereu. Então eu vou falar aqui um pouco desses lugares, né? Ó, galera, aqui, ó, tá vendo aqui, ó. É um pouco aqui, ó, da estrada aqui, da estrada aqui, onde nós andamos aqui, dentro da vila Nereu. Essa situação, fé em Deus, mas agora no mês que vem as máquinas vão arrumar. Mas tô mostrando aqui como, como, como deixaram aí, deixaram aí agora pra, um ano passado, tava acabada essa vila. Essa vila aqui tava largada, ó, pra burlar pra todo caso. Porque eu tô mostrando só um pouco, galera. Uma vila Nereu. É lote largado, entendeu? É uma vergonha, entendeu? Eu chamo isso aqui de vergonha. Lote todo, não organiza o lote, não limpa, não planta nada. Vila não largada. Esse aqui é lote, ó, lote dos outros aí, ó. Deixa encher e mata aí, ó. Graças, olha aí, ó. É pé de casa arrumadinha. Aí deixa, mata assim, ó, pra prejudicar as pessoas, entendeu? Cobre, essas coisas. Entendeu? Bicho. Aqui mora criança, tem criança. E essas pessoas não zelam pro lote. Aqui, ó. Bora aqui, bora aqui. Vou mostrar um pouco aqui. E a vila Nereu, tô aqui pra mostrar a vila Nereu. O pessoal comente lá, Daniel. Comente um pouco do Nereu, vai lá, filme. Tá. Outra tragédia aqui, que eu... Se eu não rumo aí, eu fico doido. Olha. Toma essa vala aqui. Pra que essa vala... Não, aliás, que tá difícil. Então é pra carretinha entrar. É um trabalho de carretinha, faço entrega. E aí, Jesus. Aí. E aí, pessoal. O povo aqui é... O povo aqui não zela nem os lotes, ó. Engraçado, tem casa perto, ó. Como vocês verem. Entendeu? Bora aí, pô, Nereu. Bora avançar esses lotes. Entendeu? Tá feio, tá feio. Nereu aqui, eu vou te falar. Nereu é Nereu. Nem vou nem comentar quem é Nereu. Vou mostrar um pouco. Não é Nereu. Pessoal. Não deixe de fazer o seu cabelo. Vem aqui. Vem aqui. Deixa eu colocar. Vou colocar aqui, ó. Vem nesse salão aqui. Vem arrumar teu cabelo. Aqui é... É arrumado. Aqui é ajeitado. Vem aqui nesse salão aqui. Vem arrumar seu cabelo. É barato. Entendeu? Então, se vocês quiserem ir arrumar cabelo. Vem aqui no salão aqui, ó. E... Tá, pessoal? Então... Bota um pouquinho aqui, ó. Vira Nereu. Isso aqui é lote de badio, ó. Isso aqui, ó. É lote vazio aí dos outros aí, ó. Entendeu? Tô mostrando alguns casos aqui que tá feio. Arrumar. Tá, pessoal? Aí, ó. Lode vazio. Tá feio. Não tá bonito não. Aqui tem buraco. Tô mostrando aqui. Aqui é mais difícil que eu tenho é entrar aqui. Tá difícil. E aí, Chico. Sai de boa. Aqui é o setor da Sapolândia. Aqui é da Sapolândia, aqui, ó. Mas deixa pra frente. Bora ele tocar. Não. Ali, Chico. Isso aí. Mostrando como é a vilaneiria, galera. Bora pra frente. Tô fazendo uma reportagem pra galera aqui. A galera tá andando lá. Poxa, mostra a vila um pouco aí. Agora vou... Tô mostrando uns prejuizinhos aqui. Pois é, galera. Aqui é a vilaneiria. Deixa o seu comentário lá embaixo, lá. Tá, pessoal? Bora pra frente. Eu vou subir ali pra mostrar um pouco pra vocês ali em cima. Hoje eu tô sem moto. Hoje pra fazer filmagem. Hoje eu tô de pé. Vou fazer uma caminhada. Preciso que eu tô meio gordinho. Pessoal, deixa o seu like aí. Comente aí embaixo aí. Tá, pessoal? Comente aí. Você quer saber um pouco da vila. Como é a vila, a energia. Então, o lugar é bom. O lugar aqui é quieto, calmo. Aqui, entendeu? Tem muito serviço. Então, tá bom. A galera acorda sempre pra trabalhar. Logo assim, muita-feira. Olha aí. Eu acordo cedo pra infernizar. Eu gosto de caçar a conversa. Eu gosto. Mas tô gravando aqui. Hoje é meu dia de gravar. Hoje. A lote bateu aí, ó. Olha aí a saída do Nerio. Olha lá onde eu tô filmando ali. Tem um penteu burro aqui, mãe. Deu. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Tô. P***. Vai. P***. Olha, é um p***. É um p***. Ali, quem tem p***, o p*** aqui na Nele? O meu lado, as costas. se tiver muito cuidado o peito é bom aqui pois é mostrando um pouco de laderio pois é galera, mostrando um pouquinho aqui como é laderio e aí galera, como é? comente aí, comente aí, deixa o seu comentário aí embaixo aí galera deixa o seu like, deixa o seu joinha, inscreve no canal aí, notícia pro laderio vai lá no canal lá no Daniel G9 tá pessoal acorda cedo pra filmar, eu sou um caboclo que gosta de cedo pra filmar tô no outro lado da vila já aqui, andando aqui dois setores aqui, uma em cima e outra embaixo tô filmando um pouquinho aqui, cansa, vou andar de pé um pouco mas tá bom, deixa o seu comentário aí lote vazio tem lote vazio demais, é doido porque é ou não é o dia de lixeiro passar hoje aí galera bora subir aqui um pouco então tá aí galera comentário do Nereu notícia do Nereu única coisa aqui é ter fartura aí mamão tem mamão maduro ali ó quem quer dar uma passadinha aqui no lavar jato do alemão aqui ó é o baratinho tá, pra lavar carro, moto olha galera na lavar jato do alemão vem quem tem o seu carrinho aí, tá meio chujinho dá uma passadinha aqui no lavar jato do alemão, tá galera aqui dentro ou quem vai lá dá tá bom, ou quem dá assunto, velho quiser dar uma lavadinha no carrinho aqui vem aqui no alemão aqui é um hotel boa vida carinho, olha aqui é do Nereu é o hotel do Nereu aí ó o velho aí brinca não o velho gosta de trabalhar então galera falou aí tá comente aí comente aí embaixo aí comente aí tá pessoal falou